Música Estamos começando mais um programa Trocando Ideia, do festival, falando aqui direto do Centro de Artes e Convenções da UFOP. E hoje vamos receber mais uma pessoa realmente referência, e hoje uma referência em diversas áreas, né? Que é Bia Bedran, que é música, trabalha com educação musical, teatro, quer dizer, uma gama enorme de coisas que você trabalha, né, Bia? Como que começou tudo isso, assim? Como que você começou a despertar para essas questões que envolvem teatro, música, educação, né? É, que prazer estar aqui conversando com vocês nesse lugar mágico também. Uma das formações da minha vida é em Ouro Preto, né? Uma delas, né? Mas eu... Começou tudo porque eu nasci gostando já da... Apaixonada pela palavra, assim, eu era uma menina que ouvia histórias, já... Minha mãe era contadora de histórias nata, então ela era pedagoga, mas já estava largando a educação para poder cuidar de mim, essas coisas que aconteciam naquela época e tal, para cuidar de filhos, mas ela foi dona do primeiro jardim de infância que houve no estado do Rio de Janeiro, então ela cuidava da infância já... Ela tinha um olhar diferenciado, sabia que contação de histórias nem existia esse termo ainda, era formador, ela tocava um violãozinho simples, mas muito bonito, então ela cantava a cantiga de Ninara, a Calantos, então tudo isso... Esse universo que hoje eu tento passar, eu passo, assim, quando eu canto, ele veio para mim, ele entrou de uma maneira, né? Familiar e cotidiana. É o seu universo mesmo... E a minha mãe notava que eu ouvia aquilo e devolvia com uma criação, então com dois anos, três anos, eu criava uma cançãozinha que ela notava e eu conseguia repetir igual, então ela notava que, poxa, pensei que ela estava improvisando, mas ela fez mesmo. Aí eu aprendi a ler com muita facilidade porque eu ouvia histórias, né? Aí comecei a escrever histórias, comecei a estudar violão com sete anos, oito anos. Estudar flauta, aí comecei a participar de festivais de canção. Aí meu irmão nasceu, também começou a estudar música, depois a minha irmã, Caçula, começou a estudar, sempre o papai botava em aula de flauta doce. Então a família era muito envolvida em todas essas áreas, cênicas, musicais... Na década de 70 eu já frequentei aqui os festivais de inverno estudando violão, durante cinco anos seguidos, então antes de fazer teatro eu vinha aos festivais de inverno, naquilo... Os primeiros, né? Acho que os primeiros. Então foi isso, desde cedo. E uma das primeiras experiências ali na sua adolescência, né? Foi a questão do teatro de quintal, né? Que vocês mesmos criaram... Conta um pouco como foi isso, sabe? É, foi em 73. Esse trabalho de criar o teatro. Nossa família, já todo mundo ali, educação, todo mundo era do bandeirantismo, as minhas tias, minha mãe era chefe de bandeirante, Então elas tinham aquilo de fazer teatrinho, de inventar boneco, de uma maneira também amadora. Ninguém era atriz profissional, não tinha isso. E a Lazinha inventou essa ideia, vamos fazer um teatro chamado quintal, com cara de quintal, mas profissional. Foram dez anos de laboratório teatral que eu fiz ali. Aí eu compus mais de cem músicas para as peças. A gente montou peças de Maria Mazetti, de outros autores também nacionais. E foi uma maravilha. Foi ali que eu descobri que eu tinha que seguir a vida para crianças, inventando coisas para crianças. Até mesmo por isso você é formada em musicoterapia e educação musical, não é isso? Foi. Logo que o quintal nasceu, eu larguei a faculdade química. Quando eu comecei a trabalhar como atriz, e ganhei meu primeiro ordenado de atriz, e aí naquele tempo eu não tinha que fazer escola de teatro. A gente ganhava a carteirinha do sindicato de atriz pelo conjunto de qualidade da obra que você... Então em dois anos eu já tinha feito dez espetáculos com música, criando música e tal. Então eu me tornei atriz. Você podia só esclarecer um pouquinho da musicoterapia. E aí eu entrei para isso. Pois é. Como eu larguei química, eu falei, o que eu vou ser? Eu adorava química, mas eu não queria ser mais da área. Eu já estava no meio. Aí eu falei, eu era muito nova ainda, ainda não tinha 20 anos quando eu larguei a faculdade. Aí eu pensei, pesquisei, vi que existia a faculdade de musicoterapia no Rio de Janeiro. Eu me formei na primeira turma, que começou em 74 e a gente se formou em 78. E aí eu vi que era uma maneira de conjugar a ciência, a arte e a música, porque a gente tinha matérias, tinha filosofia, sociologia, também tinha anatomia, psicologia e tinha música. Então a gente aprendeu a usar a música como um fator, um elemento preventivo nas doenças modernas, né? Neurose, tararai, psicoses também infantis. A música entra de uma maneira muito forte. Não a música tocar para a criança. Fazer música com a criança, o ruído. A criança autista reage muito à musicoterapia. Eu não quis ir para a área médica, tá? Eu usei a minha faculdade para a minha própria criação artística, entende? Eu me tornei uma artista que tem uma formação. Mas em todo o seu processo sempre tem essa questão de manipulação dos sons, que aliás é uma coisa que a gente quer explorar muito mais ainda nesse programa. Mas vamos dar uma pequena pausa aí para o intervalo para a gente falar um pouco melhor sobre isso. Nós paramos com o programa Trocando Ideia rapidinho para voltar logo depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Trocando Ideia, direto do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana. Hoje conversando com Bia Bedrã. Bia, você no bloco anterior falou um pouquinho sobre como você chegou na musicoterapia, como começou a lidar com essas questões, né? E aí, como surgiu isso? E como foi a experiência até de trabalhar com isso na TV, né? Que é uma maquininha de fazer doido, né? Pois é, ainda tem esse lado. Eu estou fora da TV há bastante tempo, mas a televisão é mesmo um veículo poderoso. E se tornou importante a Bessa no momento em que eu estive, passei por ela na TV educativa, né? Que eu fiz o Canta Conta. Assim, eu acho que a faculdade de musicoterapia me ajudou. Primeiro, a gente estudou muito. Foi um laboratório de teatro também. Porque a gente fazia experiências com a música, da música para a palavra, quer dizer, o som, o que o som te provoca, que viagem você faria através... Os professores trabalhavam muito com essa questão das vivências. Isso foi uma coisa muito da década de 70. Que hoje, não sei a faculdade de teatro aqui como é, mas assim, é fundamental que todo mundo passe por vivências, sim. E que a gente faça exercícios onde a gente explore, né? A nossa... A essência do nosso sentimento. E a musicoterapia provocava isso. A gente fazia com que, naquelas aulas, a gente criava bonecos, histórias... Experimentar mesmo. Experimentar. Aí eu levei isso para a minha arte e comecei a criar canções onde a criançada pudesse também ter vontade de, através daquela música, ela vai buscar... Eu vou fazer esse boneco cantar. Esse boneco vai cantar e vai escrever essa história. Essa história vai ter essa música. Aí começa a virar um fio, assim, um carretel de invenções. A gente... Mas o mais interessante de você é que você não pega o que é mais costumeiro, né? Você pega muito pelo contrário. Você pega as coisas do dia a dia e transforma em história. Pelo menos nessa referência, né? Do que eu estou falando agora. Essa referência que ficou mais conhecida na TV. Pois é. É uma referência que você pegava hoje mesmo, conversando com a produção do programa. Todo mundo lembra de alguma coisa. Ah, é um bolo de aniversário que virou o castelo pegando fogo. É. Era... Quer dizer, são coisas, assim, inesperadas mesmo, né? Só que isso tudo não era também, né? Tinha toda uma pesquisa, um trabalho. Eu tinha uma equipe, né? É. A gente não faz nada sozinho, né? É, não tem jeito. Ninguém faz... Então, eu levo um pouquinho da minha criatividade, um pouco da minha paixão, que é isso, é a verdade, né? Sem verdade, ninguém cresce e ninguém faz nada. Ninguém sai do lugar. O artista verdadeiro, ele vai... Sem mesmo que não esteja... O artista verdadeiro é que sente a vontade, que sente paixão pelo que faz, que acredita que aquilo pode... Pode ter um eco em alguém, né? Ninguém... O artista verdadeiro não quer se mostrar, ele não quer aparecer. Ele quer aparecer porque ele precisa que a arte dele apareça, né? Sim. E a gente preparou um momento no programa que a gente colocou alguns temas de comportamento e tal para tentar conhecer um pouco de você além do trabalho, né? Procurar um pouco de opinião sua em outras áreas. Eu queria que você escolhesse um tema. Ai, agora é perigoso, hein? Não, é tranquilo. Quer dizer, não sei, né? Vamos ver o tema escrito para a Bia Bedrã. É a educação. Tudo a ver. Ih, acho que não tem jeito. Isso me persegue. Que exatamente, assim, tudo o que a gente percebe que você fez, aí dos livros, até mesmo nos espetáculos, na televisão, tudo, a gente percebe uma preocupação com a educação. É isso mesmo? Você vê que o país precisa mais dessa alternativa, essa criatividade para melhorar a educação? Eu, quando me formei em musicoterapia, como eu não queria ser terapeuta, depois eu fui para a faculdade de arte e educação. Eu sou professora. Então, eu quis trabalhar com a educação pela arte, claro que usando a música, né? No caso, arte e educação com habilitação em música. Para quê? Porque eu acho que, quando você leva, aí nesse sentido, a poieses, assim, a arte, né? A música, a literatura, a dança, o corpo, a brincadeira, a cor, tudo junto. Você leva isso para a criança, que é onde ali, é o laboratório de vida dela, é ali que ela vai se tornar, vai pensar nesse futuro. Eu acho que a arte vai mudar, a arte faz o menino pensar, faz ter uma, os paradigmas ali. Isso é bonito, isso é feio para ele. Isso, eu não gosto disso, eu acho. Isso aqui é esquisito, mas isso aqui é tão bom. Então, ele começa a saber para ele, não é comparando, não é só, quando você não tem a vivência da arte, você só recebe o que a mídia vem, você está sendo educado pela mídia, aí você só tem um paradigma. Então, tudo que é diferente daquilo, ele vai achar esquisito. Sim. Então, a arte propicia essa diversidade, Porque ele experimenta, e aí, a partir desse momento, começa a entender, esses olhares diferenciados. Perfeito, Bia. O tempo é super curto, né? Vamos falar para mais um intervalo, mas nós voltamos rapidinho com o programa Trocando Ideias, do festival. Estamos de volta com o programa Trocando Ideias, direto do festival de inverno, de Ouro Preto e Mariana, conversando com Bia Bedrã. A gente falou um pouquinho da sua trajetória, que é muito extensa, infelizmente, o tempo não dá para falar tudo. Mas eu queria chamar mais atenção para o seu último trabalho, que é um livro que virou espetáculo, o Cabeça de Vento. Conta um pouco para a gente do que trata essa história de um Cabeça de Vento. É, eu fiz essa série, são três livros. O primeiro é o Cabeça de Vento, o segundo chama Deus, com as reticências, e o último chama O Tempo. É um livro de filosofia, na verdade, para crianças bem pequenas, aprenderam a ler e eu ofereço esse pensamento. O livro é na primeira pessoa. A ideia do Cabeça de Vento é isso, é a cabeça que pensa, que tem ideias em movimento, mas quem descobre isso é o próprio menino. Uma repreensão da mãe dele. A mãe chamou, seu Cabeça de Vento, que ele tinha feito uma coisinha errada. E ele fica assustado, não com a agressividade da mãe, mas com o jeito zangado da mãe, de chamá-lo de Cabeça de Vento. Como ele é pequeno, ele tem seis, sete anos, ele fica pensando, nossa, deve ser horrível ser um Cabeça de Vento, do jeito que a mãe está com essa cara feia. Mas aí ele fica pensando, mas Vento é tão legal, o Vento. Aí ele vai falando, o Vento seca a roupa no varal, o Vento espalha semente, o Vento leva o barco a vela para longe, o Vento é gostoso no meu... leva a pipa para o céu. Aí ele fala, quer saber? No final, eu quero mais é ser Cabeça de Vento para sempre. O que era nada, vira tudo. Vira tudo. Agora, por que eu chamei o espetáculo de Cabeça de Vento? Porque Cabeça de Vento fez um sucesso. É um livro que já tem cinco anos, na verdade. O livro. Aí eu fiz a música do personagem e gravei há uns dois anos no meu novo disco, Fazer um Bem, uma faixa chamada O Cabeça de Vento. Então eu criei uma canção para o personagem e também fez sucesso. Eu vou... Aí eu... Tudo você... Aí eu preferia... Você não consegue ficar num lugar só, você faz o múltiplo. Porque aí a criança tem vontade de ler a história do Cabeça de Vento. A música é muito curtinha. Um livro que tem 27, 30 páginas para crianças, de repente vira uma canção de oito linhas que fez um sucesso danado e puxou o livro. E aí acabou virando uma apresentação também. E aí eu faço assim, eu abro o escravo. A ideia de chamar Cabeça de Vento é que como eu vou contar muitas histórias que estão na minha Cabeça de Vento e que mexem com os Cabeças de Vento da plateia. É um conceito. Todo mundo ali é criativo, todo mundo quer ser criativo e ser Cabeça de Vento é bom. Mas agora Cabeça de Vento você é, né? Você é uma Cabeça de Vento, não é? Porque tem essa coisa do vento que movimenta, que não para, né? Que aliás, ele existe pelo movimento e não por estar parado, né? Exatamente. Você é assim. Ah, que bom. Obrigada. Porque não consegue. Isso é uma definição tua aí. Porque você não consegue, né? Exatamente por essas questões. Um livro que vira uma canção e acaba um espetáculo. E que depois vira um espetáculo. Ou seja, tudo movimenta. Nada é estático para você, então. Exatamente. Você não consegue muito lidar com essas coisas estáticas. Não consigo. Eu até, o pessoal pensa assim, ah, Bia, você tinha que abrir uma escola de música, Bia Bedrão, ou então uma escola de manipulação de bonecos. eu prefiro não abrir a escola. Eu prefiro que o trabalho gere trabalhos. Alguém pode abrir uma escola inspirada na... Eu não tenho uma metodologia na hora que eu dou minhas aulas também na faculdade. Eu uso a minha obra e eu quero que elas usem essa obra e essa obra musical ou literária, o retorno disso é que vira metodologia. como elas aplicam, entende? E é livre essa aplicação. E que pode mudar todos os dias. Eu não fico falando faz assim, faz assado. Pega o meu livro e desenha um menino com a cabeça grande. Não. Então elas levam os trabalhos que eu passo, elas vão aplicar e elas têm que trazer como aquilo foi feito. São seminários de aplicação e aí a minha avaliação, esse é o meu instrumento de avaliação. Eu consigo ver como que aquilo está andando nas escolas. Mas te surpreende sempre? Surpreende. Como que é normalmente? Às vezes eu penso que um negócio está indo para o verde, meu negócio foi para o vermelho. Como você tirou daqui isso? Aí eu fico tendo aquelas surpresas que são óbvias, que é o que eu queria mesmo. É preciso haver respostas diferentes para o mesmo estímulo? É assim que tem que ser. E de repente eu fico surpresa com tantas respostas diferentes. E eu fico, nossa, você puxou um fio que eu não imaginei. Ah, então esse trabalho está dando certo. Então eu vou continuar. Mas quando você faz essa avaliação aí, vem desse processo todo quando você começou lá, no quintal? Aí eu não avaliava nada. Eu só fazia. Hoje você consegue entender muito mais. Eu me tornei professora, eu sei que tudo precisa ter, a gente tem que colocar na balança, ver o que andou para frente, o que as vezes... O meu novo livro até fala isso. Nem sempre é indo para frente que a gente também evolui. Às vezes a gente tem que dar uma volta e caminhar para trás. Esse é um outro livro que eu trouxe também dessa vez para fazer. Mas aí é outra coisa. Quando eu te falei que isso não é só para crianças, eu acho que é a quebra de paradigmas, né? É uma das coisas que mais se fala hoje nas empresas, né? As pessoas precisam fazer no seu dia a dia. Educação precisa também. Entender que esse brincar da criança, entender que a gente tem sim que entender as mídias, tem que aceitar, né? Que a tecnologia tem que aceitar que a criança adora que fica ali, que aquilo hipnotiza. O mestre pega ali mesmo a criança, fica nos jogos. Tem que aceitar isso. Não adianta rejeitar nem dizer não. Tem que aproveitar o bom da internet, mas a gente tem que oferecer as alternativas artesanais da vida que a arte proporciona. Porque tem solução, né? Tem. Com certeza. Lia, muitíssimo prazer poder te conhecer tão de perto, um pouco mais de você. Muito obrigado. Obrigada a você. Por participar aqui conosco. O programa Trocando Ideias do Festival de Inverno de Ouro Preto Mariana fica por aqui. Até o próximo.